Pessoal, aqui é Taxi Movimento, eu tô aqui na saída do túnel, na rua Pompeu Loureiro e ainda tem muito foco de incêndio aqui, tem muita fumaça, né? Aqui no Morro dos Cabritos, nessa parte daqui, do lado de cá. Os helicópteros ainda tão sobrevoando aqui e tão jogando água lá no... Olha, muita fumaça, muita fumaça. Em vários pontos, ó, tem um ali atrás dos prédios e o vento trata, incrível, como é rápido, ó. Tá passando outro helicóptero lá em cima. Deixa eu ver se eu pego ele. Aqui os carros passando aqui. Só pra vocês terem uma dimensão da localização da coisa, aqui é o acesso da lagoa. Afinal, a entrada do corte do Cantagalo lá embaixo. O helicóptero lá. Vamos ver se ele vai jogar água ali, ó. Ele tá com aquela bolsa lá, ó. Ele sumiu no meio da fumaça. Eu tô indo. Ele já deve ter jogado a água lá. Agora ele vai... Vai reabastecer. Ou tá procurando uma melhor localização pra... Do foco do incêndio, né? Agora ele vai sumir no meio da fumaceira lá. Tá retornando. Mais um helicóptero lá. Eles pegam água rápido, ó. Já tá parando muita gente aqui pra... As pessoas estão dando uma meia parada aqui pra dar uma olhada. Pessoal, agora eu tô aqui abaixo do corte do Cantagalo. E os helicópteros tão indo... Eles tão abastecendo de água na água da lagoa. Os dois helicópteros passaram aqui. E tem alguns focos aqui desse lado. Tem muito... Muita... Muita fuligem do incêndio aqui descendo aqui. Os bombeiros... Tem alguns bombeiros ali posicionados ali. Desse lado aqui tá mais... Tá mais tranquilo, né? O pior é do lado de lá. Aqui um helicóptero... Passando aqui. O bolsão tá batendo... Ele tá indo naquela direção... Tá indo na direção lá da... Do foco do incêndio. Passou. Aí vem outro. É rápido. Eles abastecem muito rapidamente. Abastece de água, né? Aquela bolsa. Pô, é só jogar dentro. Eu não sei como é que funciona. Deu pra ver? Não tô vendo nada aqui. Agora eu tô indo... Eu tô saindo aqui do corte... E tô indo em direção... Lá ao acesso do túnel Rebouças. É impressionante a quantidade de resíduos da queimada lá. Pela câmera, possivelmente, vocês não vão conseguir identificar. Mas tem bastante aqui, rapaz. Passa sobrevoando. Parece mariposa. O estrago realmente é muito grande, né? O pessoal não tem consciência do que um balão é capaz de fazer, né, rapaz? Inclusive, em locais que tem pouco... Tem bastante gente ali na catacomba. Inclusive, em locais que tem pouca vegetação, o pão estrago é grande, rapaz. É muito grande. Tá aqui as autoridades e tal. O prefeito tá aqui? Prefeito Paz. Nessas coisas. Levar lá o prefeito. Tô ótimo. Tá a imprensa aqui, Romaria. Pessoal trabalhando. Fica onde? Fica lá em cima, querendo. Nessa barra. É... Estamos sem assado. Se a gente acompanha o que o prefeito tá falando. É... O prefeito, ele deve tá se deslocando pra um outro local agora. Que estrago, hein, prefeito? E era balão mesmo? Aparentemente sim, né? Um estrago desse tamanho. Deve me dar. Só matando. Valeu. Abraço. É isso aí, pessoal. O pessoal tá dispersando, mas tá indo pra outros locais. O bombeiro tava falando que parece que... Ele estava se dirigindo pro quartel de Santa Tereza. Realmente o estrago é muito grande. Tá? Mas já tô encerrando por aqui. O resto vocês têm documentado no noticiário e tal. Valeu? Grande abraço. Um beijo. Tchau.